Olá, bem-vindo à Ninja TV, aqui estou eu para mais um videozinho, mais um videozinho de uma review de um mangá, se viram o thumbnail já sabem qual é o mangá que eu vou falar. Foi um mangá que eu também li durante o fim de semana, coloquei também uma fotografia nas minhas redes sociais do Instagram, por isso deixo já aqui os linkzinhos bonitinhos para vocês seguirem nas redes sociais e também peço já para darem um like a este vídeo e subscreverem ao canal se estão aqui a ver este vídeo pela primeira vez. Se gostam também do Japão, de música japonesa, de cinema japonês, de mangá, tudo o que seja relacionado com o Japão estão no lugar certo. Também se gostam de ler fanzine e se gostam da cultura um pouco mais underground, também estão no lugar certo, por isso é subscrever o canal sem mais demoras. E antes de começar a ver este vídeo, é só clicar no botão. Então o mangá que vos trago é este ZIG, le terror é inaceitável, portanto o terror é inaceitável. É um mangá escrito por Takashi Nagasaki e Tetsuya Saruwatari, dois nomes que são relativamente conhecidos para quem segue este mundo do mangá. Ora passemos então ao ZIG. ZIG é este personagem que está aqui, um homem que pertenceu às forças especiais japonesas, que esteve em muitos campos de batalha, em muitas situações verdadeiramente preclitantes e, por milagre ou não, conseguiu escapar a ser executado. Vai para Hong Kong e lá é lhe oferecido um trabalho como segurança de um banco, um banco daqueles não muito conhecidos, nada de grandes multinacionais. E também é um emprego onde ele consegue ou tenta esquecer tudo o que passou para trás. Até que um dia, um grupo de homens, encapuçados com cabeças de animais, decide assaltar aquele banco. Um banco, como disse, sem qualquer importância. E estava aqui a tentar... aqui estão eles. Estão agora mortos. Aqui estão eles. Entram no banco, decidem assaltar o banco e é a partir daqui que começa todo este enredo de terrorismo, de geopolítica, de conspirações mundiais. É um mangá one-shot, esqueci de dizer, é um mangá one-shot. Por isso gostei muito deste ZIG. Uma leitura bastante fluida, com cenas de ação, com cenas também de conspiração política, como disse. O desenho é espetacular. Posso-vos ir mostrando. Uma das coisas que eu também gostei neste mangá é um seinen. Portanto, um mangá para público mais adulto. É que a violência não está censurada. Portanto, há cenas bastante explícitas de execuções e outras cenas violentas. Portanto, vou tentar não mostrar essas cenas. Aliás, começa logo na primeira página, logo com uma cena incrível. Este, então, é o ZIG. Aqui está ele. Outra coisa que eu também gostei muito neste mangá é os backgrounds e os cenários, muito bem desenhados, muito bem detalhados. Tem aqui uma cena de ação, que é uma perseguição de carros, que é espetacular. Estão aqui a ver. O desenho é muito bom. E é um mangá para quem gosta desta temática, que não é muito comum encontrarmos esta temática em mangás. Muito mais aqui em Portugal. Não é que estamos habituados só aos mangás que a dever lança. Portanto, mangás da Shonen Jump, mais juvenil. Mais sobre este mangá. Os autores, como disse, são conhecidos. O desenhador, o argumentista, trabalhou também com o Naoki Uru Sawa. Por isso, toda a gente o conhece. Monster, 20th Century Boys. Portanto, um nome conhecidíssimo. E o desenhador fez também aquela série muito conhecida também, Free Fight. Por isso, como disse quase no início do vídeo, dois nomes que dispensam apresentações. Outra coisa que eu gostei também muito neste mangá é que a história é fluida. Como disse, o desenho tem muitos detalhes. As armas também são bem detalhadas. Por exemplo, que há aqui um desenho. Os personagens bem caracterizados. É um bom título. É um bom título. E, por mais, é um one-shot. Consegue ter uma história bem delineada, com princípio, meio e fim. A única coisa que eu estranhei, não estranhei, mas que eu achei um bocado desnecessário, ou que podiam ser ocupados, foram as páginas. Estas páginas finais, montes de páginas em branco. Podiam ter posto aqui publicidade, ou alguma informação sobre o mangá, sobre os autores. Não percebi muito bem qual foi a intenção de deixar aquelas páginas em branco. Por isso, quem lê em francês, está aqui um bom título para passar uma boa horita. Quem lê em francês, certeza que deve haver na internet algures, noutras línguas. E, pronto, foi esta, então, a minha review. Se quiserem ler também, se quiserem saber um pouco mais deste mangá, também já escrevi a review no site do Clube Otaku, que vou deixar o link na descrição do vídeo, para se quiserem saber um pouco mais. E, pronto, é mais uma review de mangá deste ZIG, O Terror é Inaceitável, do Takashi Nagasaki e do Tetsuya Saru Watari. Leiam o mangá, sigam o canal, leiam o Clube Otaku, o site mais antigo de Portugal, ubicado à cultura japonesa, e vemo-nos num próximo vídeo. Sayonara!